Música Hoje o nosso maior desafio é manter um doador fidelizado. Atualmente temos em torno de 1,5% da população doadora de sangue, enquanto o nosso objetivo seria pelo menos 4%. Nós, no estado do Rio Grande do Sul, temos ainda um número à frente, em torno de 2% de doadores de sangue. Mas precisamos atingir esse número de termos, pelo menos esses 4%. Se cada pessoa saudável pudesse realizar uma doação ao ano, nós estaríamos em níveis adequados e atendendo plenamente a demanda hospitalar. Ser doador regular é poder oportunizar a qualidade no tratamento de saúde do paciente que está lá do outro lado, aguardando por esse remocomponente que não tem substituto. Como todos sabem, o sangue não tem substituto. São pessoas, através do ato solidário, altruísta e anônimo, que nos auxiliam a manter os estoques em níveis adequados. Em 2001, a Lei 10.205 regulamentou a doação de órgãos e tecidos humanos, prevista na Constituição de 88. Em seu artigo 1º, a Lei Federal proíbe a compra, venda ou qualquer outro tipo de comercialização do sangue, componentes e hemoderivados. A legislação vigente no país incentiva a prática regular da doação. Além do Dia Mundial do Doador de Sangue, instituído pela Organização Mundial da Saúde e celebrado em 14 de junho, o país também comemora o Dia Nacional do Doador Voluntário. No Rio Grande do Sul, uma lei estadual criou ainda a Semana do Doador de Medula Óssea e de Sangue, entre 14 e 21 de dezembro. A CLT prevê o direito a um dia de folga a cada 12 meses para o trabalhador que doa sangue no Brasil. E doadores regulares, aqueles que doam pelo menos duas vezes ao ano, têm direito a meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer realizados em espaços públicos do Rio Grande do Sul. Direito aprovado em 2012 pela Assembleia Legislativa. Mas, para ser doador, é preciso gozar de boa saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos e estar descansado e alimentado. Não podem realizar a doação pessoas que fizeram tatuagem nos últimos 12 meses, que consumiram álcool nas últimas 12 horas, mulheres grávidas e lactantes e pessoas com doenças crônicas ou sexualmente transmissíveis.